Boa tarde, eu sou Cláudia Mazadias, sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde atuo no curso de Matemática do Instituto Multidisciplinar, em Nova Iguaçu, e coordeno o programa de pós-graduação em Modelagem Matemática e Computacional. Como coordenadora da Regional Rio e Espírito Santo da SPMAC, eu deixo aqui minha mensagem pela comemoração do dia 12 de maio. É muito importante lembrar o papel fundamental das mulheres, em particular as que atuam na matemática, no desenvolvimento do nosso país e na busca por soluções de problemas que afligem todos nós. É o que ocorre, por exemplo, com a Covid-19. A universidade pública não está parada. Nossas professoras e alunas estão fortemente ligadas a diversas ações de enfrentamento à pandemia. E por isso, nesse dia, eu gostaria de reconhecer e agradecer todos os esforços nesse sentido. Obrigada, boa tarde.